Vamos lá, galera. Estamos de volta com mais um X1 aqui no canal. Para você que está chegando agora, o que é o X1? Eu faço o comparativo do time do Fluminense, do provável time que vai entrar em campo, com uma comparação com o provável time dos nossos adversários. Então eu vou comparar agora, posição por posição, os jogadores do Fluminense e do Atlético Paranaense. Esse X1 aqui, galera, ele não vai retratar 100% do que são as equipes nesse campeonato brasileiro, porque as duas equipes estão muito modificadas, principalmente a do Atlético Paranaense, que vai entrar com um time misto, digamos assim, ainda existe a possibilidade de, na hora da relação oficial, da escalação oficial sair, terem mais alguns reservas ainda, mas eu esperei o máximo de tempo possível, apurei o máximo que eu conseguir, e o provável time do Atlético Paranaense que vai entrar em campo é esse que eu vou colocar aqui nesse X1. Por que, André, que eles vão jogar com o time misto? Porque na quarta-feira eles vão fazer o jogo mais importante dos últimos anos, segundo a própria imprensa e os torcedores lá de Curitiba, né? Eles vão jogar contra o nosso arquirrival da Lagoa pela semifinal da Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil, para eles, é prioridade. Eles vão deixar um pouquinho o campeonato brasileiro de lado. Isso aí pode nos ajudar, né? Porque, galera, sendo muito sincero com vocês, se o Fluminense não ganhar desse time misto aí do Atlético Paranaense, fecha as portas porque não ganha mais de ninguém, né? Obrigação. E para facilitar ainda mais a nossa vida, finalmente, Marcão, aleluia! Aleluia! Antes tarde do que nunca. Galera, o Marcão está vindo com uma equipe alteradíssima. Quatro alterações, tá? Em todos os setores, temos alterações na zaga, na lateral, no meio campo e no ataque. Ele já deveria ter feito isso há bastante tempo. Mas, finalmente, ele conseguiu aí reconhecer que a equipe precisava de mudanças, não só em um setor, mas em todos os setores do time. E eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Antes de eu botar um X1 na tela, galera, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, siga o nosso Instagram. Já falei que a meta lá no Instagram é bater o mesmo número de inscritos aqui do canal. Nós temos aqui 59 mil. O Instagram lá está crescendo esvagarinho. Então, migra para lá, siga o nosso Instagram também, dá essa força, tá? E clica no link que está aqui na descrição, galera, e baixa o OneFootball. Melhor aplicativo de futebol que tem. Lá você encontra todas as informações de todos os campeonatos. Consegue receber notificações sobre tudo o que acontece no nosso Fluminense também. E é de graça. Você não precisa se cadastrar, botar cartão de crédito, fazer nada. O aplicativo é 100% gratuito. Mas, para me ajudar, não é fácil encontrar empresas que patrocinam os criadores de conteúdo independente. Você precisa baixar o OneFootball pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem que ser nesse link aqui. Então, dá essa moral para a gente lá, galera. Muito obrigado, viu? Bom, vamos embora, galera. Vamos direto para o X1. Pê! X1 na tela. Sei que é um vídeo que vocês gostam bastante. E aí, a gente vai começar com essa comparação aí, né? Marcos Felipe versus Santos, galera. O Santos é campeão olímpico, titulado a Seleção Brasileira, que trouxe a medalha de ouro para a gente. Mas, nesse campeonato brasileiro, ele tem oscilado muito, tem tido muitas notas baixas, tem, inclusive, falhados, falhas que originam gol dos adversários do Atlético Paranaense. E nessa, o nosso grande Marcos Felipe levou vantagem, tá? O Marcos Felipe tem média 7 no Campeonato Brasileiro, cravado, nota 7, enquanto o Santos tem uma média de 6,84. Começa o massacre aqui, tá? Esse, galera, por isso que eu falo. Desde já, eu antecipo para vocês. O Fluminense, ele tem obrigação de vencer essa partida contra o Atlético Paranaense, tá? Essa avaliação aqui é feita sobre o time reserva, reserva não, o time misto, que poderá ter ainda mais reservas quando a escalação oficial sair. E por esse X1 aqui, no final, vocês vão ter noção da vantagem que a gente leva, tá? Agora, na lateral direita, vem o Kelvin com o Samuel Xavier. Bom, essa aí não precisa nem pular, né, galera? O Samuel Xavier, ele não vai vencer nenhum X1 durante todo o Campeonato Brasileiro, tá? Ele é um dos piores laterais da história do Fluminense, que já vestiram a camisa do Fluminense. E, obviamente, o Kelvin não precisa ser nada demais para poder ser superior ao Samuel Xavier. O Kelvin tem uma nota de 6,86, enquanto o Samuca tem uma nota de 6,76. Só para vocês terem uma ideia, o Kelvin, ele tem um aproveitamento nos cruzamentos, galera, de 26%. Sabe quanto é o aproveitamento do Samuel Xavier? Seis. É isso mesmo que você ouviu. 26 contra seis. Então, um dos poucos pontos, uma das poucas vitórias do Atlético Paranaense nesse X1 vem aí com a lateral direita, tá? Aí depois vinha aí Zé Ivaldo e Nino. Seria mais uma posição que a gente não precisava fazer esse X1, porque o Nino, até agora, está invicto, é um dos melhores zagueiros desse Campeonato Brasileiro. Esse aqui é o nono vídeo X1 e em todos o Nino levou vantagem sobre os seus adversários, tá? Então, ponto para o Nino aí, 2x1 Fluminense. Nino venceu aí em cima do Ivaldo. O Nino tem uma média de 7,07 no Campeonato Brasileiro, enquanto o Zé Ivaldo tem uma pontuação aí de 6,86, tá? Seguindo, galera, a primeira substituição aí, primeira mudança nesse time do Fluminense, tá? Mesmo o Lucas Claro tendo voltado de suspensão, o Marcão optou por manter o David Braz. E como eu já tinha falado aqui num vídeo anterior a esse, eu acho que o Marcão tem razão, tá? O David Braz, ele fez uma excelente partida contra o Corinthians. É mais uma opção naquela saída de bola. Ele tem uma saída de bola muito boa, muito rápido, tem um bom passe. Então, o David Braz, na minha opinião, tá mantido justamente na equipe. E ele vai agora aí com o Lucas Fasson, tá? E aí, galera, o Lucas Fasson leva uma pequena vantagem, tá? O Lucas Fasson tem apenas 4 jogos na equipe do Atlético Paranaense. e o David Braz também tem pouquíssimas partidas vestindo a camisa do Fluminense. Mas nessa aí, esse é o segundo ponto do Atlético Paranaense. O Lucas Fasson tem uma média de 6,97 nesses 4 jogos que ele fez vestindo a camisa rubro-negra. Enquanto o David Braz, ele tem uma média de 6,92. Então, até agora, tá empatado aí 2x2, né? Mesmo com um time alternativo, o Atlético Paranaense conseguiu fazer dois pontos aí em cima da gente. Ah, um outro detalhe, tá? Esse x1, além de não trazer um retrato mais preciso do campeonato, repito, principalmente pela equipe do Atlético Paranaense que está muito mexida, eles também jogam num sistema de uma formação tática diferente da nossa. Eles jogam no 3-4-2-1 e variam também para o 3-4-3, tá? Então, assim, galera, vocês vão ver na próxima comparação daqui a pouco ali um zagueiro que é o Nicolas Hernandes fazendo o x1 com o André Volante. Por quê? Porque a gente joga com dois zagueiros e eles com três. Então, eu peguei o zagueiro central deles, o zagueiro que joga pelo meio e fiz o comparativo com o André que é o nosso volante que fica mais preso à frente da zaga ali. Só para explicar a vocês porque quem conhece bem de futebol aí vai olhar e falar mas o Nicolas Hernandes é zagueiro, não é volante. Então, só uma explicação o porquê disso. Não tem jeito, tá? Quando o sistema tático é diferente acaba não tendo posição por posição precisamente falando, né? Mas vamos lá, vamos primeiro ali, galera, para a lateral esquerda. E na lateral esquerda, galera, não teve vencedor. Sabe por quê? Vai jogar o Pedrinho que é a reserva lá no Atlético Paranaense. Ele tem uma média de pontuação de 6.75 e a segunda alteração no time do Fluminense. Vocês pediram tanto a saída do Danilo Barcelos que conseguiram. O Marlon vai fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense. E aí o Marlon simplesmente não tem nota, galera, porque ele não jogou o Campeonato Brasileiro, tá? Então o Marlon não tem nota. Então esse x1 da lateral esquerda vai ficar sem vencedor. Porque é injusto dar vitória para o Pedrinho ou dar vitória para o Marlon porque o Marlon simplesmente não tem nota. Então não dá para a gente dizer que ele é pior ou melhor do que o lateral esquerdo reserva do Atlético Paranaense. Então a gente pula o x1 da lateral esquerda, tá legal? Agora sim, Nicolas Hernandes e André. O Nicolas Hernandes é zagueiro, tá? Como eu falei, é zagueiro central. O Atlético Paranaense joga com três zagueiros. E tem a pior nota que eu já vi aqui em um x1, tá? Ele tem uma nota de 6.25, uma nota muito ruim. Enquanto o nosso André tem crescido partida a partida. tem 91% de pressão nos passes, um gol, uma assistência e uma nota de 6.83. Já já o André vai conseguir a média 7 porque a cada jogo a pontuação dele vai subindo mais ainda. Então ponto para o Fluminense aí, tá legal? Depois vem o Eric com o Iago. Dois jogadores que têm características parecidas. O Eric é um meia que também fica mais preso na marcação, mas também sai bastante para o jogo. principalmente pelo setor que o Iago vai jogar nessa partida contra o Atlético. Já como vocês podem ver aí, o John Wares é titular e o John Wares apesar de formar esse tripé ele vai cair mais pelo lado esquerdo, tá? Já que ele é um meia atacante, ele joga pelo meio, pela ponta. Então o Iago cruzando com o Eric com o Eric apesar do Iago estar numa fase bem ruim ele leva vantagem, tá? Ele tem uma pontuação aí de 6.88 enquanto o Eric tem uma pontuação de 6.70 Então mais um ponto para o Fluminense aí. E aí galera, finalmente o Marcão acordou, resolveu escalar o John Wares de titular, ele reconheceu no vídeo anterior a esse a uma entrevista que ele deu para o Globo Esporte aqui do Rio de Janeiro. Ele reconheceu que o Fluminense precisava de um camisa 10, que ele tinha que mudar as características. Ele chegou nessa entrevista falar que seria muito provável ele atuar numa linha de 4, coisa que ele não vai fazer para esse jogo. Ele vai manter o 4-3-3, mas pelo menos entrou com o John Wares e entrou com o John Wares onde ele mais rende, que é onde? No meio campo, na vaga do Nonato, tá? Então o John Wares cruzando aí com o Christian, galera, o John Wares também leva vantagem, ele tem uma média de pontuação aí das vezes que ele entrou no jogo, ao longo do jogo, né? de 7,06, ou seja, toda vez que ele entra, ele entra muito bem. Já o Christian tem uma média de 6,75. Mais um ponto para o Fluminense. Vai contando aí, hein? Depois vem o Carlos Eduardo com o Luiz Henrique. Carlos Eduardo é aquele mesmo, que estava no Palmeiras, já rodou bastante e tem uma nota bem baixa também. Carlos Eduardo tem um gol no campeonato e uma média de pontuação de 6,46, tá? E o nosso Luiz Henrique, que fez uma fumaça, né? Alguns jogos atrás, marcou gols por 4 jogos seguidos, ele tem 4 gols no campeonato, tem uma média aí de 6,82 e mais uma pontuação para o Fluminense. E vocês podem reparar, galera, tirando o Nino, o Marcos Felipe, nós não temos mais nenhuma nota nota 7, nenhuma nota nota 7, não, né? Mais nenhuma nota 7 nesse X1, tá? Vai ser um jogo repleto de jogadores de média 6. Então, assim, não espere uma grande partida de qualidade técnica, porque são jogadores bem medianos, tá? Repito, com exceção do Nino e do Marcos Felipe, nenhum dos outros jogadores dos 22 que vão entrar em campo, estou até dando uma revisada aqui, tá? É isso mesmo. Ah, não, tem o John Wares também, que tem uma pontuação de 7,06, tá? Então, nós temos apenas 3 jogadores com média acima de 7 e os 3 do Fluminense, tá legal? Então, Carlos Eduardo, nota 6,46, Luiz Henrique 6,82. Pedro Rocha com Caio Paulista, tá? Ambos têm 2 gols no campeonato, Pedro Rocha já marcou 2 gols, lembrando que ele é reserva, tá? A maioria desses jogadores aqui, não todos, mas a maioria desses jogadores do Atlético são reservas, eles vão atuar com uma equipe mista, por isso essa pontuação tão baixa, né? Os melhores titulares deles serão poupados pra quarta-feira, pra semifinal da Copa do Brasil. E apesar do Caio Paulista e o Pedro Rocha ambos terem 2 gols no campeonato, o nosso CP70 leva ligeira vantagem, ele tem uma pontuação de 6,77 contra 6,72 do Pedro Rocha, tá legal? E no ataque, galera, no ataque, o Fluminense leva desvantagem aí, o Bitole, esse sim, é titular da equipe do Atlético Paranaense. Por que que ele vai jogar? Porque ele já atuou na Copa do Brasil por outra equipe, tá? Então ele não vai jogar a semifinal da Copa do Brasil, então ele vai ser mantido e o John Kennedy finalmente também vai estrear nessa equipe titular aí do Fluminense e como o John Kennedy joga muito pouco e o Bissoli é titular, o Bissoli tem 2 gols no campeonato brasileiro, tem uma média de pontuação de 6,76, tá? 6,76 e o John Kennedy tem uma pontuação de 6,60, ou seja, atua muito pouco, né? O John Kennedy atua muito pouco, tem uma média de pontuação muito baixa, então o Bissoli levou vantagem aí. Nos jogadores, galera, comparação, deu Fluminense 7 a 3. Aí você deve estar pensando assim, pô André, mas essa conta não fecha, 7, 3, 10, são 11 jogadores? Pois é, mas lembra que na lateral esquerda a gente não, eu não fiz, eu não dei um vencedor, já que o Marlon não tem nota, porque o Marlon não jogou nesse campeonato brasileiro, então o X1 da lateral esquerda eu cancelei, o Fluminense levou vantagem em 7 posições e o Atlético Paranaense levou em 3, tá? Lateral direita, zagueiro pela esquerda e o centroavante é o Bissoli comparado com o John Kennedy, mas tem agora o X1, dois treinadores, né galera? Alberto Valentim e o Marcão, Alberto Valentim chegou há pouco tempo no Atlético Paranaense, foi contratado início de outubro agora, é recém-chegado lá no clube Paranaense, tem um histórico na carreira de não muitas vitórias, de fracassos, de demissões, enquanto isso o Marcão, na passagem que ele teve no Fluminense em 2019 e 2020, ele conseguiu alcançar os seus objetivos, em 2019, tirar o Fluminense do rebaixamento e ainda classificou para a Sul-Americana e em 2020, classificou o Fluminense para a Copa Libertadores para a fase de grupos, o Fluminense terminou em quinto lugar, então eu dou vitória para o Marcão nesse X1 aí em comparação com o Alberto Valentim, mesmo o Marcão tendo vacilado demais nos últimos 3, 4 jogos, nesse jogo ele acertou na minha opinião 99%, só errou em manter o Samuel Xavier nessa equipe, que não é jogador de futebol, é um jogador de nível técnico muito ruim em todos os X1s que eu fiz aqui comparativo, ele perde para o lateral direito adversário, é um lateral que não sabe cruzar, que não acerta cruzamento, então o Marcão acertou 99% nessa escalação, tenho a impressão, tenho a quase certeza que o Fluminense, uma sensação, né galera, que o Fluminense vai arrebentar nesse jogo contra o Atlético Paranaense e sairemos de Curitiba com os 3 pontos, tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse X1, deixe os comentários aqui, galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para o máximo de amigos que você puder, tá legal? Fique com Deus, tropa, um forte abraço e saudações, tricolores.